Música Baby, sei que é uma comprensa, eu Sei que é uma comprensa, eu Sei que é uma comprensa, eu I love me, this for you I love when you dance, dance, dance for me I like when you shake, shake your body Vamos citar na comenda, I will love you forever Vamos viver vida na Espanha Baby, I got plans for you, I got plans for you I got plans for you, I got plans for you Eu te amo, não posso, eu te quero, não posso Não perder, eu não posso, não perder, eu não posso Celina, 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 Celina Quero que saibas que eu te amo Eu não posso ficar sem você Mulher, o importante é que eu te amo Mulher, eu não posso ficar sem você Meu bem Vamos citar na comenda, I will love you forever Vamos viver vida louca, foi de casa na Espanha Baby, I got plans for you, I got plans for you I got plans for you, I got plans for you Eu te amo, não posso, eu te quero, não posso Eu te amo, não posso, eu te quero, não posso Eu te amo, não posso